Tô com saudade dessa boca, dessa cara linda me pedindo fica Tô com saudade do teu corpo, do teu colo, de você na minha vida Eu tô querendo o teu sorriso, os teus olhos pra encher de luz teu mundo Eu tô querendo o teu carinho, o teu sossego, eu tô querendo ficar no mundo Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade Que não me esqueceu e que também tá com vontade Daquele amor a gente, consequente, descarado Com jeito calente, sem vergonha e safado Aquela loucura é sempre escuro e sempre o dor Aquele nosso jeito intenso de fazer amor Daquele amor a gente, consequente, descarado Com jeito calente, sem vergonha e safado Aquela loucura é sempre escuro e sempre o dor Aquele nosso jeito tenso de fazer amor Eu tô querendo o teu sorriso, os teus olhos preencher de luz meu mundo Eu tô querendo o teu carinho, o teu sossego, eu tô querendo ficar no mundo Tô querendo ouvir você dizer que sente saudade, que não me esqueceu e que também tá com vontade Vai, daquele amor da gente, você pende descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado Aquela loucura sempre escura e sem pudor, aquele nosso jeito tenso de fazer amor Daquele amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado Aquela loucura sempre escura e sem pudor, daquele nosso jeito tenso de Fazer amor da gente, consequente e descarado, com jeito carente, sem vergonha e safado Aquela loucura sempre escura e sem pudor, daquele nosso jeito tenso de fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor